Rogerinho Cardoso e Cleubert dos Teclados, o Pancadão É que balança! O trem do sul nunca tem cara agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no escurinho, só no escurinho O trem gostoso quer ficar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta É tapa na bundinha, vai de frente, eu vou de coça E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta É tapa na bundinha, eu vou de frente, eu vou de coça O trem gostoso quer dançar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho O trem gostoso quer dançar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho Alô Marquinhos, eu vou de coça Alô Marquinhos, iluminações O trem gostoso quer dançar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta É tapa na bundinha, eu vou de frente, eu vou de coça E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta É tapa na bundinha, eu vou de frente, eu vou de coça O trem gostoso quer dançar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no escurinho, só no escurinho O trem gostoso quer dançar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho Rogerinho Cardoso e Clube dos Teclados O Pancadão É de balança! E essa aqui eu fiz pra todos aqueles que gostam do boteco e deixam a mulher em casa Vamos suíngar, vambora! Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou e eu vou beber a teca aí Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou e eu vou beber a teca aí Ela me deixou e eu vou beber a teca aí O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou e eu vou morrer na solidão O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou e eu vou morrer na solidão Alô, amor, eu não te peço pra voltar Eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Alô amor, eu não te peço pra voltar Eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou e eu vou beber até cair Ela me deixou, eu não tô nem aí, ela me deixou e eu vou beber até cair Ela me deixou, eu não tô nem aí, ela me deixou e eu vou beber até cair Alô Dão, esse é pra você que gosta de tomar um golinho Ela me deixou, eu não tô nem aí, ela me deixou e eu vou beber até cair O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou, eu vou morrer na solidão O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou e eu vou morrer na solidão Alô amor, eu não te peço pra voltar, eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Alô amor, eu não te peço pra voltar, eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Ela me deixou, eu não tô nem aí, ela me deixou e eu vou beber até cair Ela me deixou, eu não tô nem aí Rogerinho Cardoso e Clube dos Teclados O Pancadão É que balança! Vai uma lozão pro meu amigo e parceiro, o Zé Renato Nobre Olhei no WhatsApp e ela já me chamou Doida pra namorar, querendo fazer amor Essa menina quando bebe, olha ninguém segura Não dá nada pra chapar, ela tá que tá maluca E vai mexendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai Vou te deixar em casa, em frente ao seu portão Queijinho no pescoço, olha só que tentação Depois a noite toda fica querendo mais Dá nada paradinha que nunca se satisfaz Vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai E 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 vai bebendo e vai descendo Olhei no WhatsApp, ela já me chamou Eu dei pra namorar, querendo fazer amor Essa menina quando bebe, olha ninguém segura Dá nada pra chapar, ela tá que tá maluca E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai 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 Vou te deixar em casa, em frente do seu portão Beijinho no pescoço, olha só que tentação Depois a noite toda fica querendo mais Dá nada ou paradinha que nunca se satisfaz E vai bebendo, vai mexendo, vai descendo, vai 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 Rogerinho Cardoso Me entreguei de corpo e alma em suas mãos Me peguei de cara nesta relação Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Longe de você e você de mim Você pisou no meu orgulho, me traiu Me feriu Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Longe de você e você de mim Oh, paixão Jurou pra mim fidelidade por toda vida Acreditei no seu amor Me entreguei de corpo e alma em suas mãos Entrei de cara nesta relação Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Longe de você e você de mim Você pisou no meu orgulho, me traiu Me feriu Não dá mais pra viver assim 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 Longe de você e você de mim A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você Eu quero, quero, quero passar a noite com você A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você Rogerinha doce E clube dos teclados O pancadão É que balança E essa é da minha autoria Oh, pressão E bate na cara E bate na cara Me chama de bandido E joga na cara Que eu não sou o seu marido E bate na cara Me chama de bandido E joga na cara Que eu não sou o seu marido Mas ela vai pagar Tudo que me fez Agora pego uma Tudo outra vez Agora eu pego quatro Pego cinco Pego seis Aí ela começa Tudo outra vez Agora eu pego quatro Pego cinco Pego seis E a mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você Eu quero, quero, quero passar a noite com você E a mulher tá me ligando Eu quero, quero, quero passar a noite com você Me bate na cara, me chama de bandido Me joga na cara que eu não sou seu marido Me bate na cara, me chama de bandido Me joga na cara que eu não sou seu marido Mas ela vai pagar tudo que me fez Agora pego uma, pego duas, pego três Mas ela vai pagar tudo que me fez Agora pego uma, pego duas, pego três E a mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você E a mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você E ela vem de novo, é aquela confusão Mas tudo acaba bem em cima do colchão Aí ela começa tudo outra vez Agora eu pego quatro, pego cinco, pego seis Aí ela começa tudo outra vez Agora eu pego quatro, pego cinco, pego seis E a mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você E a mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você E a mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você E a mulher tá me ligando, eu não vou atender Eu quero, quero, quero passar a noite com você Ei, pode escrever, seu destino é sofrer Pelo mal que me causou, e quando se machuca Tu no mesmo lugar, onde você me deixou Tudo que eu queria, era um pouco de carinho Ter você todos os dias, e dormir agarradinho Mas já que me deixou, pode se aventurar No mesmo lugar estou, quando você for voltar Tudo que eu queria, era um pouco de carinho Ter você todos os dias, e dormir agarradinho Mas já que me deixou, pode se aventurar No mesmo lugar estou, quando você for voltar Ei, pode escrever, seu destino é sofrer Pelo mal que me causou, e quando se machuca Tô no mesmo lugar, onde você me deixou E essa é pra você se apaixonar Mas tudo que eu queria, era um pouco de carinho Ter você todos os dias, e dormir agarradinho Mas já que me deixou, pode se aventurar Mas já que me deixou, pode se aventurar No mesmo lugar estou, quando você for voltar Mas tudo que eu queria, era um pouco de carinho Ter você todos os dias, e dormir agarradinho Mas já que me deixou, pode se aventurar No mesmo lugar estou, quando você for voltar Ei, pode escrever, seu destino é sofrer Pelo mal que me causou, e quando se machuca Tu no mesmo lugar estou, quando se machuca Ei, pode escrever, seu destino é sofrer Pelo mal que me causou, e quando se machuca Tu no mesmo lugar, tu no mesmo lugar Onde você me deixou Música 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 O Pancada é que balança! Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Da casa pra balada, da balada pra casa Bebendo a noite inteira com a mulherada Da casa pra balada, da balada pra casa Bebendo a noite inteira até de madrugada Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Amor com a moreninha, amor com a loirinha Amor com a mulatinha, amor com a ruivinha Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Da casa pra balada, da balada pra casa Bebendo a noite inteira Com a mulherada, da casa pra balada, da balada pra casa Bebendo a noite inteira, até de madrugada Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Ô garçom, desce uma cerveja aí Hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir Ô garçom, desce uma cerveja aí Hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou Alô DJ, minha mulher me deixou Eu não tô nem aí, eu quero é fazer amor Alô DJ, minha mulher me deixou E essa aqui eu fiz pra todos aqueles que gostam do boteco E deixe a mulher em casa Vamos swingar, vambora Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou, eu vou beber até cair Ela me deixou, eu vou beber até cair O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou, eu vou morrer na solidão O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou, eu vou morrer na solidão Alô amor, eu não te peço pra voltar Eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Alô amor, eu não te peço pra voltar Eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou, eu vou beber até cair Alô Dão, essa é pra você Que gosta de tomar um golinho O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou, eu vou morrer na solidão O litro é meu amigo, o boteco é minha paixão Ela me deixou, eu vou morrer na solidão Alô amor, eu não te peço pra voltar Eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Alô amor, eu não te peço pra voltar Eu não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou, eu vou beber até cair Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou, eu vou beber até cair Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou, eu não tô nem aí Ela me deixou, eu vou beber até cair Soinga, ô moral Estúdio Guimarães, gravando e mixando Ao vivo pra vocês Abra a mala e solte o som Abra a mala e solte o som Esse forró é bom Abra o sub pra empurrar As cornetas pra falar Meu forró é só pressão Abre o som do paredão As linhas piram Entra no clima Vai descendo até o chão Que vestidinho Boladinho Meu forró é só pressão 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 Meu forró é só pressão 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 Solte o som do paredão Pressão 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 Solte o som do paredão Pressão 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 Solte o som do paredão Pressão E solte o som, esse forró é bom Abre o sub pra empurrar, as cornetas pra falar Meu forró é só pressão, abre o som do paredão As mina pira, entra no clima, vai descendo até o chão E vestidinho, boladinho, meu forró é só pressão As mina pira, entra no clima, vai descendo até o chão E vestidinho, boladinho, meu forró é só pressão Pressão, pressão, meu forró é só pressão Pressão, pressão, solte o som do paredão Pressão, pressão, meu forró é só pressão Pressão, pressão, solte o som do paredão Rogerinho Cartoso e Clube dos Teclados O Pancadão É de balança E essa é mais uma da autoria de Clube dos Teclados Vem se apaixonar Sei que você me chama Quando vai dormir Sei que você me ama E não vive sem mim O seu olhar me diz Que ainda sente saudade Baby eu te quero E te amo demais Vem Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Seu calor Nossa cama Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Sei que você me chama Quando vai dormir Sei que você me ama E não vive sem mim O seu olhar me diz Que ainda sente saudade Baby eu te quero E te amo demais Vem meu amor Diz pra mim Que me ama Vem meu amor Seu calor Nossa cama Vem meu amor Diz pra mim Que me ama Vem meu amor Seu calor Nossa cama Vem meu amor Vem meu amor Sou mais eu Sou mais eu Do que ser playboy namorado seu Sou mais eu Sou mais eu Do que ser playboy namorado seu Para balançar Rogerinho Cardoso E Clube dos teclados O pancadão É que balança Larga esse cara Ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com o seu carrão Paredão ligado e te deixando a mão Você que é sozinho e precisa de atenção Vem, vem, vem Vou tomar seu coração Larga esse cara Ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com o seu carrão Paredão ligado e te deixando a mão Você que é sozinho e precisa de atenção Vem, vem, vem Vou tomar seu coração Sou mais eu Sou mais eu Do que ser playboy namorado seu Sou mais eu Sou mais eu Do que ser playboy namorado seu Sou mais eu Sou mais eu Do que ser playboy namorado seu Sou mais eu Sou mais eu Do que ser playboy namorado seu Larga esse cara, ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com seu carrão Aredão ligado e te deixando a mão Você fica sozinha, precisa de atenção Vem, 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 vou tomar seu coração Larga esse cara, ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com seu carrão Aredão ligado e te deixando a mão Você fica sozinha, precisa de atenção Vem, 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 vou tomar seu coração Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu, do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu, do que esse playboy namorado seu Rogerinho Cardoso e Kleuber, os teclados, o pancadão É que balança! Alô, vamos pra galera da bebedeira aí, alô Samuel, é nóis, é nóis! Essa pequinha, faço comigo, faço comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Aqui no bairro ela é toda comportada, quando passa na rua ela nem olha pra moçada A galera mexe e ela finge que não vê, mas na balada ela não tem nada a ver A galera pensa que ela é fresquinha, toda orgulhosa, mentira patricinha Ai que loucura, ela veio na contramão, me pegou de jeito e conquistou meu coração Chega na balada, olha só que gatinha, shortinho colado, mudinha empinadinha Ai que delícia, que tremendo o avião, me pegou de jeito e conquistou meu coração Essa pequinha, faz isso comigo, faz isso comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Essa pequinha, faz isso comigo, faz isso comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Essa pequinha, faz isso comigo, faz isso comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Aqui no bairro ela é toda comportada, quando passa na rua nem olha pra moçada A galera mexe, ela finge que não vê, mas a balada ela não tem nada a ver A galera pensa que ela é fresquinha, toda orgulhosa, mentira patricinha Ai que loucura, ela veio na contramão, me pegou de jeito e conquistou meu coração Chega na balada, olha só que gatinha, shortinho colado, mudinha empinadinha Ai que loucura, que tremendo o avião, ela pegou de jeito e conquistou meu coração Essa pequinha, faz isso comigo, faz isso comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Essa pequinha, faz isso comigo, faz isso comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Chega na balada, olha só que gatinha, shortinho colado, mudinha empinadinha Ai que delícia, que tremendo o avião, me pegou de jeito e conquistou meu coração Essa pequinha, faz isso comigo, faz isso comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Essa pequinha, faz isso comigo não Malandrinha, você me abalou e conquistou meu coração Maravilha, você me abalou e conquistou meu coração Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz, sai dessa coração Foi bem melhor assim, procuro entender Se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procuro entender, se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões vão e vêm, como todas as estações Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz, sai dessa coração Foi bem melhor assim, procuro entender Se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procuro entender, se ela não te quis Muitos e razões, motivos e razões Amores e paixões vão e vêm, como todas as estações Muitos motivos tinham pra não te deixar Cometemos para sempre se amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procuro entender, se ela não te quis, motivos e razões Procuro entender, se ela não te quis Muitos e razões vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procuro entender, se ela não te quis Muitos e razões, motivos e razões Muitos motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações